Já olhei lá na minha evolução, eu vi que tinha 31 centímetros da sauna pra fora. Então, antes de tudo, eu vou confirmar. 32, né? Era isso mesmo. Confirmado, então quer dizer que o posicionamento, teoricamente, tá mantido. Antes de eu passar a minha dieta, então, vamos fazer o exame abdominal. Você tira uma fralda pra não soltar? Se tiver muito pra cima, só puxa. Só empurra, né? Só faz de conta que o esteto tá aqui, tá? Vai escutar o ruído da hora aérea. Ó, ó. Hidro aérea. Quanto minuto? Um cada quadrante. Mas se você começou a escutar, não deu um minuto, não tem problema. Você já pode passar pro próximo quadrante, tá? Tudo bem, normal. Pode até deixar o exato aqui. Aí faz a palpação. As roupas, tá? A alça de intestino, né? É, das alças intestino. Pra ver se não tá rígido, alguma coisa assim. Não tá, tá normal. Depois que eu fiz a ausculto, já fiz a palpação, vou pro resíduo. Que não pode ultrapassar 30% da dieta que eu vou oferecer. Que no caso, é 20ml. Então, não pode ultrapassar 6ml de resíduo. Muito da boa de cota. Muito boa. E eu já não sei não. Tá? Mas é boa. Aspiro. Absolutamente. Não voltou resíduo nenhum. Então, eu vou tirar. Volto, né? Volto. Tiro. Porque eu não tenho como eu tirar o êmbolo com ela aqui. Muito duro. Como é que eu vejo? Ah, tá. Esse mesmo. Com toda a sua força. Pensa. Estoura o shampoo. Você vê que é difícil o negócio. Sempre com a sua minha pensagem. Eu não coloquei lula. Tem que colocar. Tem, porque eu não posso encostar nele sem luva. Deixa passar por gravidade. Aumenta aí o deputado dele. Sem. Fowler. Foi um negócio mais dólar. No caso, isso não aconteceu com o bebê, tá? Tinha outra mão pra ajudar. Tinha outra pessoa. Tinha uma mão na história. Eu coloquei ele em semifowler antes. Outra coisa também. A luva, eu coloco antes de eu escutar, né? Tudo que eu vou fazer com o bebê é com a luva. Né? Terminou. A verdade é que você tira a luva só pra fixar. Terminou não, mentira. Terminou. Mas como você vai fazer palpação com a luva? Não é? Faz com a luva. Só percussão que não dá. Só percussão. Como não faz percussão? A hora que estiver terminando a dieta, eu venho e pinço, tá? Pego a minha água, que eu já fiz a sepsia, já abri e coloco esses 2ml. Despinço. Espera esses 2ml. Correu. Correu. Tá terminando, já pinço pra evitar de entrar ar, tá? Tirei. Terminou. Pincei. Coloco em decúlpito lateral direito. Põe um rolinho ou algum recurso de posicionamento. Pra colocar esse. Nossa, gastou. Pra botar ele parar. Gastou o caminhar. E vamos anotar.